Sim, o tempo cura tudo Mas te confesso vai levar mais tempo do que eu pensava Se o verdadeiro perdão não for de coração Não vale nada, não é de nada Siga sua vida, tudo vai tão bem pra você Será que nem assim consegue me esquecer? Eu só te dei a mão, eu te chamei de mão Te pus na minha casa e dividi meu pão Sei que traição no ser humano é uma fraqueza Sei, lutamos sempre contra nossa natureza Mas que beleza, Deus, que perfeição Judas e a ajuda se completam na evolução Vem ser, eu sei que todos vencerão Uns entre amigos, outros no solidão A sua antena tava fora de estação O povo de inveja com admiração Segue o seu caminho, não me leve a mão Minha cabeça não é de grão Não, 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 não me leve a mão Não, não, não Minha cabeça não é de grão Go, 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 leave and let me live Go, 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 leave and let me live Não, não, não I'll never let's get over me No, no, não, 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 não Time heals everything they say But I can't seem to shake this feeling of betrayal and hurt If I can let this go, I'm soon for all I know I'm getting nowhere, I'm getting nowhere Moving on is easy, you can make it on your own Did you believe that we would ever get along? Give me a chance to be the biggest fan of me You blew it all away Thinking that I couldn't see Blink, it only takes a second to remember Blink, you're always trying to make yourself look better But God is perfect, I truly believe He gave me all the strength that I need to be my enemy Face this, cause every dog will have its way Maybe you'll follow, maybe you'll show the way You mess it up when you try to leave me on Play me for a while, but I know what's going on This is how it is, just leave and let me live I'll never let step over me No, 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 me live, I'm out No, 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 me live, I'm out No, no, no Me haka piensa, no where they grow Go, 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 leave and let me live Go, 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 leave and let me live No, no, no I'll never let step over me No, 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 no Eu te confiei meus sentimentos, meus segredos, meus merdos Mas você sai falando, 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 falando And now I really see the truth beneath your so-called friendship I am true You get it in my way, my way, my way, my way No, no, no No, no No, 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 no Transcrição e Legendas Pedro Negri